Não, acho que até vou Já me testei o teu a gravar? Vou dar uma voltinha, acho que vai ver o vermelho e está feito Vou dar uma voltinha Estes gajos, pah São rotundas, puta que os pareus É? É só rotundas Vem, gente Vem fazer o que? Vem fazendo o que? Vem, não, tá! Vem, no, não Vem! Vem! Vem, não Vem! Vem, vem Vem! Vem, não E aí É este aquele está bem? Não, não Está apurante Eu enganei-me ali Eu vim para ali porque eu tinha visto o salto E disse vou fazer aquele Está assim, mas ainda mete um pouco medo É isso aí, vamos lá e fazer Foi Pus Fui 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.